Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um pedido feito pela Polônia para receber armas nucleares da OTAN. Algo visto por Varsóvia como uma necessidade urgente em resposta ao envio de armas nucleares russas para a Bielorrússia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. As armas nucleares fazem parte de uma categoria especial de armamento. Não podem ser classificadas como armas puramente ofensivas como se fossem meras granadas. E também não podem ser classificadas como armas puramente defensivas. Já que o uso automático e irrestrito de armas nucleares em resposta a um ataque convencional é visto como uma resposta desproporcional. O que pode levar até mesmo ao envolvimento de outros países e a retaliação nuclear. Pelas suas características únicas, as armas nucleares são vistas como armas de dissuasão. Ou seja, servem para garantir que o país que as detém não será atacado por armas nucleares. Já que o agressor parte sempre do princípio de que receberá como resposta um ataque também nuclear. A história está repleta de casos de potências nucleares atacadas por meios convencionais que revidaram com meios também convencionais. Como é o caso da Índia e do Paquistão, arquirrivais há décadas e ambas potências nucleares. Israel também é outro caso clássico de um país que apesar de ter armas nucleares no seu arsenal, se limita a empregar no campo de batalha apenas armas convencionais, mesmo quando enfrentando grandes ataques. Como foi o caso da guerra do Yom Kippur de 1973, quando Israel foi atacado pelo Egito, Síria, Arábia Saudita, Argélia, Jordânia, Iraque, Líbia, Kuwait, Tunísia, Marrocos, Sudão e Cuba. Todos ao mesmo tempo. Mas mesmo diante de um ataque tão forte e partindo de todas as direções, os israelenses, apesar de terem armas nucleares no seu arsenal naquela época, não as empregaram como armas defensivas, limitando-se a usar no campo de batalha apenas os mesmos tipos de armas usados pelos agressores. Aquele conflito exemplifica muito bem a natureza dissuasiva das armas nucleares e da previsão do seu emprego apenas como resposta a um ataque nuclear prévio. Recentemente, a Rússia de Vladimir Putin começou a destacar armas nucleares na Bielorrússia. A justificativa de Putin para isso é que os Estados Unidos também destacam armas nucleares na Europa, e que por isso a Rússia também tem esse direito. Mas como é que funciona esse tal compartilhamento de armas nucleares norte-americanas pela Europa? Trata-se de um programa inserido na OTAN, através do qual os Estados Unidos implantam armas nucleares em alguns países para reforçar a dissuasão nuclear da aliança como um todo. Até 2021, quando foi divulgado o último relatório oficial, os Estados Unidos informaram que tinham implantado 100 armas nucleares na Europa. Espalhadas pela Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia, com cada país albergando 20 ogivas cada. Todas elas instaladas em bombas de cada livre B61, que podem ser lançadas a partir de caças como o F-16 e o Tornado. A B61 começou a ser produzida nos anos 60, e de lá para cá, foram entregues mais de 3.100 unidades em diversos modelos e versões. Com cada uma podendo receber ogivas com o poder de destruição variando entre os 0,3 e os 400 quilotons, inserindo-se na categoria de bomba nuclear tática. Bombas com o poder de destruição comparativamente menor, mais indicadas para destruição de alvos de oportunidade, como colunas blindadas, e pequenas instalações como bases, portos, pontes e hubs ferroviários. Apesar dessas armas estarem em instalações militares de outros países, só podem ser ativadas pelos Estados Unidos. Ou seja, os belgas, alemães, italianos, holandeses e turcos, não são capazes de ativar e usar aquelas armas por iniciativa própria. Em caso de guerra nuclear, Washington prevê a ativação daquelas bombas e a suspensão do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Ou seja, a OTAN e todos os seus atuais 31 membros se tornariam potências nucleares plenas, legalmente aptas a usar esse tipo de arma. Mas em tempos de paz, aquelas armas estão ali apenas com o propósito de dissuadir ataques de potências nucleares rivais, mais especificamente a Rússia. Mas agora, com armas nucleares russas na Bielorrússia, a Polônia, que faz fronteira com aquele país, decidiu também participar do programa da OTAN de compartilhamento de armas nucleares. Com o governo polonês solicitando a integração do seu país no programa de compartilhamento nuclear da Aliança. De acordo com o governo polonês, o destacamento de armas nucleares russas na sua fronteira mudou ainda mais o cenário geopolítico. Um cenário que já tinha sido alterado pela Rússia ao invadir a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Os poloneses também encaram como agravante o fato do ditador Lukashenko ser um grande crítico do governo polonês. A Rússia já reagiu a essa notícia com Medvedev, ex-presidente russo, e uma personalidade já bastante conhecida pelas suas frequentes ameaças nucleares, dizendo que o destacamento de armas nucleares na Polônia levará, inevitavelmente, ao uso dessas armas na Europa. Uma previsão que não faz nenhum sentido, já que a OTAN segue uma regra restritiva de emprego de armas nucleares. Uma regra que prevê ataques nucleares apenas em resposta a um ataque nuclear prévio. A Aliança ainda não se posicionou sobre o pedido polonês, mas muitas fontes ligadas à OTAN acreditam que há chances da resposta ser positiva. Algo que, com certeza, aumentará ainda mais as tensões em toda aquela região. A loja do canal está cheia de novidades incríveis para os amantes do militarismo. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e temas militares. Bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Azulejos, canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clique no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Clique no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Clique no link aqui na descrição e confira todas as novidades.